Depois que meu pai me fez passar pelo sufogo com a tutu marambá, não tive sossego tão cedo. Meu pai me manteve de castigo ainda por alguns dias. Quando voltei a ficar livre para brincar pelas redondezas, eu já não era mais o mesmo. Levava muito a sério a vida sobrenatural das matas, mesmo que ainda criança e na época não tivesse muito com o que compartilhar esse sentimento. Não brincava com essas coisas, por mais curiosidade que eu tivesse para ser saciada. Olá, meu nome é Adriano e estou aqui novamente para contar mais uma história sem explicação que me aconteceu há muito tempo atrás. Na mesma época dos meus dois outros relatos. Estávamos no final de agosto. O frio da região serrana começava a dar um pouco de trégua. Meu pai, frustrado com a amizade que perdera do vizinho, com quem até pouco tempo caçava, voltava à rotina natural. De cabeça um pouco menos quente, permitiu que eu saísse do regime casa-escola e escola-casa. Meu tédio era tão grande que acho que posso dizer que desde o início, praticamente me esqueci dos medos que eu começava a cultivar na minha mente. Sem pensar duas vezes, corri para a rua para rever a minha turma e esquecer da vida brincando. Afinal, é essa a vida que uma criança tem que ter. Nenhum dos meus amigos acreditava nas histórias de seres fantásticos que eu dizia ter visto acontecer. Parecia que não queriam me acompanhar na apreciação desses tipos de mistério. Então, vencido pela maioria, que por mais que pudesse ver, não queria ir buscar, caí numa rotina comum a qualquer criança que vive solta e saudável. Por pouco, não me esqueci do espaço grande que o sobrenatural ocupava e viria ocupar ainda mais na minha vida. Mas essa normalidade não durou tanto tempo assim. Não ia dar nem três dias, meu pai me chamou para ir caçar com ele. Pelo visto, ele tinha se afeiçoado mesmo a caçar, mas parecia mesmo que era para me deixar louco. Até a semana anterior, eu estava proibido de me meter no mato. Ele dizia que, como eu estava muito impressionado depois da viagem que fizemos à casa dos meus avós em Pernambuco, eu deveria ficar longe de lugares muito isolados, para não me machucar ou coisa pior. Daí, ele vem e me chama para caçar. Confesso que não entendi, mas aceitei, é claro. O que eu mais queria era sair de casa. Nada de papo de comadre fogosinha do seu avô, hein? Ele me disse, enquanto ajeitava a arma e as outras para afernagas. Eu, meio que de malcriação e deboche, retruquei. E tutu marambá? E olhou de cara feia para mim, se virou para sair do quintal e disse, Isso aí só pega a criança dentro de casa. Não tem perigo, não. Eu caminhei atrás dele. Saímos do quintal de casa e seguimos à direita, na estradinha de chão que passava em frente aonde eu deveria ver o nosso portão. Por algum motivo, meu pai nunca se deu o trabalho de bloquear a entrada de nossa humilde propriedade. E isso contribuiu bastante para que ele quase perdesse o porco para o vizinho. Poucos dias antes, como contei no relato anterior. Acho que bairro de cidade pequena tem dessas coisas. É tudo muito pobre. Todo mundo se conhece. Vai trancar casa para quê? Se alguém perde a vergonha e faz alguma coisa, a gente logo descobre quem foi e vai tirar satisfação. Como já disse, eu tinha ganhado de volta o meu direito de sair para brincar fora de casa há poucos dias. A gente estava curtindo esse retorno. E por mais prazeroso que pudesse ser ir para o mato para caçar, o meu desejo de verdade era me divertir. E isso acabou trazendo alguns problemas para aquele que deveria ter sido um dia tranquilo de interação entre pai e figa. Nos embrenhamos no mato ao pé dos morros, que cercava nossa vizinhança. Era cedo ainda. Embora o sol não estivesse forte, a tarde demoraria em ir embora. Teríamos bastante tempo para encontrar o bicho. Os pobres dos catetos, como se não bastasse, seriam o alvo principal dos caçadores naquela época. Perambulavam pela mata de dia e de noite. Quer dizer, qualquer um que quisesse pegá-lo, poderia escolher até a hora que mais lhe agradasse, sem precisar mexer na rotina normal de afazeres do dia. Não é à toa que essa espécie entrou em extinção por aqui. O terreno era muito íngreme. Me surpreendia ver que aqueles bichos tão ressonsudos caminhassem por aquelas pequenas serras por vontade própria. Passamos quase uma hora inteira até conseguimos avistar um. Eu já estava quase pedindo para desistirmos. Não estava nada divertido ficar andando num bato abaixado, em silêncio, sem poder falar quase nada. Mas meu pai não perdi a concentração. Sempre que eu me atrevia e abri o bico, me dava uma bronca. Fiquei nessa penúria até finalmente um vulto negro, rasteiro e pegudo, passar alguns metros da gente. Meu pai ficou inerte e me segurou no ombro, mandando que eu não me mexesse. Se ele pudesse me mandar parar de respirar, ele me mandava. Tenho certeza. Ele foi caminhando devagarzinho para a direita. Ele me mandou fazer o mesmo na direção contrária. Eu fui. Em determinado momento, meu pai parou e eu continuei. Só depois de alguns segundos andando sozinho, foi que percebi que ele não estava se mexendo. Demorei, mas entendi que ele havia feito isso de propósito. Com o lado dele sem barulho nenhum que pudesse agertar o bicho e o guardo esquerdo comigo fazendo um barulho suave com meus passos, o cateto acabou seguindo instintivamente para o lado do meu pai, onde ele esperava já com a arma engatilhada. O animal não chegou a correr, mas se dirigiu para longe de mim com certa velocidade. De repente, de repente, ouviu o tiro. Com a adrenalina que estava sentindo, acabei levando um susto. Pensei. Pensei. Pronto. Acabou. Samei e pegou meu pai. Tinha certeza que ele estava por ali. Já devia estar preparando a caça para levar. Fui andando na direção onde calculava que ele deveria estar, apenas refazendo o caminho à esquerda que eu havia feito. Mas só encontrei mato. Nem sinal do meu pai, nem do cateto. Gritei ele mais uma vez. Estava doido para sair logo daquele matagal e encontrar alguns amigos para brincar de verdade. Meu grito, porém, ecoou nas árvores e no mato alto. Então, comecei a ter a sensação de que estava sozinho. Mas essa sensação era absurda. Há menos de dois minutos antes, eu estava do lado do meu pai. Andei mais para a direção onde havia ouvido o tiro. Tinha certeza que estava no lugar certo. Aquele bosque não era tão grande assim. Até mesmo já tinha chegado a brincar por ali algumas vezes. Mas naquele momento, era como se o bosque minúsculo tivesse se transformado em floresta. Uma floresta nova e viva. Com árvores que eu tinha certeza que nunca tinha visto na vida. Para piorar, o céu começou a escurecer. Eu não usava relógio. Eu não sabia acompanhar o passar das horas com insatidão. Tudo indicava que eu já tinha passado muito tempo naquele lugar. A noite devia estar próxima. Enquanto olhava o céu se encher de nuvens, alguns pingos de água caíram na minha cara. Gritei meu pai mais uma vez. Não queria ficar naquele lugar sozinho. A noite e com chuva ainda por cima. Andei para tudo que era canto e me esgoei até a garganta começar a queimar de tanto gritar pelo meu pai. A impressão que dava era que quanto mais eu corria, mais o tempo se fechava. Então, eu parei de cansaço. Encostei numa árvore para pegar fôlego e na mesma hora ouvi perto de mim. Adriano, ô Adriano. Parecia a voz do meu pai. Lembro que fiquei com raiva. Aquele lugar era pequeno demais para se perder. Eu tinha gritado até não poder mais e só agora meu pai aparecia. Com certeza ele tinha me ouvido desde o começo. Devia estar pregando alguma peça em mim. Chamei por ele de novo. E dessa vez até soltei um palavrão. Foi quando ouvi de novo. Mais perto ainda. Olha, olha a boca. E logo em seguida levei uma linhada nas costas. Que nem consegui ver de onde veio. Caí no chão e comecei a chorar de dor e de revolta. Ô pai. Chamei novamente aos prantos. A chuva tinha aumentado nesses poucos segundos que se passaram. Eu estava ensopado. De joelhos sobre uma poça de lama, ouvi alguém se aproximar. Olhei para os lados e não via nada. Mas continuava ouvir o som se aproximando. Esfreguei o rosto todo molhado. E quando abri os olhos, vi na minha frente uma pessoa vindo se aproximando atrás do mato alto e das árvores. Não se desviava de nada. Parecia que atravessava as coisas como fantasma. Se aproximou um pouco mais. E aos poucos, eu conseguia ver o formato de uma mulher. Formado pelo contorno da água de toro que só engrossava caindo do céu. Não vinha no ritmo comum de passo de gente. Vinha trotando. E foi só então que vi que a mulher estava em cima de um cateto. Era um porco enorme de gordo. Que ela cavalgava tranquilamente. Chegando cada vez mais perto. A aparição parou bem na minha frente. Parecia uma índia muito cabeluda. Os cabelos compridos cobriam quase todo o rosto dela. A pele era da cor de açúcar mascavo. Parou e o cateto enorme bufou bem na minha cara. Aí ela se inclinou em cima dele. Rogando fixamente pra mim. Acho que chegou a me farezar um pouco. Como um bicho faz. Ela então deve ter sentido direitinho o cheiro do meu medo. Pois soltou uma gargagada fina e macabra. Igual de uma bruxa. Dessas que a gente ouve falar em histórias de contos de fadas. Quando terminou de soltar a risada sombeteira. Mostrando os dentes amarelos e afiados. Ficou séria de novo. Daí então me perguntou. Você sabe quem sou eu, não sabe? Era estranho demais. De repente aquela mulher monstruosa. Engrossou a voz. E me fez aquela pergunta na voz do meu pai. Mas era ela que estava na minha frente. Foi da boca dela que ouvi sair a pergunta. E voz de homem. Anda. Fala. Ela insistiu. Ainda na voz do meu pai. Eu segurei o choro. E tentei puxar na memória. Onde poderia ter visto qualquer coisa igual aquilo. Então me lembrei da cartiga da escola. Onde a gente tinha visto uma lista de seres do nosso folclore. Aí me veio o nome. Caipora? Eu disse. morrendo de medo. O som da chuva caindo com violência na terra. E enchendo ainda mais a lama onde eu estava sentado. quase abafou por completo a minha voz fraquinha. Mas ela conseguiu me ouvir muito bem. E soltou de novo. E soltou de novo a gargagada escandalosa e fina. Eu comecei a soluçar de desespero. Perdi totalmente a compostura. A caipora então parou de dar risada e fechou a cara. Me deu dois tapas na orelha e me mandou parar de chorar. Dessa vez, com voz de mulher mesmo. Quando eu finalmente engolguei o choro. Ela deu um sorriso malicioso e me disse ao pé do ouvido. Caça mais não, filho. Caça mais não. Tá bom? Caça mais não. A voz era do meu pai de novo. Fiquei confuso. Mas ela não esperou que eu me situasse. Rebolou no lombo do cateto gigante. E sumiu no mato cavalgando igual peão de rodeio. Longe, eu ouvi a voz do meu pai me chamando. Eu fiquei quieto. Tinha medo de ser caipora ainda brincando comigo. Permaneci naquela poça de lama. Choramingando até a chuva passar. E o céu do fim da tarde se abrir. Acho que foi a primeira vez que rezei na vida. Meu pai surgiu do nada. Estava todo morgado, desesperado para me encontrar. Eu não tinha força para nada. Apenas me deixei levar por ele praticamente desmaiado. Chegamos em casa ensopados e desnorteados. Meu pai tinha perdido a arma e quase todo o resto de coisas que havia levado numa bolsa de pano. Minha mãe ficou espantada. A estradinha de chão que levava até a nossa casa e até o centro do bairro, assim como o barro do nosso quintal, estavam completamente secos. A chuva que quase afogou a gente no meio do mato não derramou uma cota sequer fora do bosque onde a gente caçava. Como explicar isso? Quando perguntei onde meu pai tinha se enfiado antes da chuva começar, ele me fez a mesma pergunta. Até que eu não me aguentei e falei. Eu vi a caipora. Meu pai não teve paciência para ouvir o que eu tinha visto quando estava sozinho. Disse que se eu não parasse de dizer aquelas coisas, me colocaria de castigo de novo. Minha mãe também não queria dar trela para esse tipo de conversa aquela hora. Com medo de mau algoro, preferia nem tocar no assunto. De maneira que eu fiquei sozinho com meus pensamentos, ruminando a ordem que a caipora tinha me dado. Pai, não vamos caçar mais não. Improrei, encolhido em um canto. Nem se quisesse, perdi a minha arma junto com o cateto no meio do mato. Que se dane para lá esses negócios. Respirei um pouco mais aliviado quando ouviu meu pai dizendo isso. Sentia que meu dever estava cumprido. Caipora não veria atrás de mim. Nem eu precisaria mais encontrar com ela. Mais calmo, pude enfim apreciar que estava de volta no conforto e segurança de casa. Meu pai entrou no banheiro. Com medo que eu ficasse resfriado, minha mãe saiu puxando a minha camisa. Dizendo que era para eu me enxugar enquanto meu pai tomava o banho dele. Pois eu seria o próximo. Mas ela tirou minha camisa tão de repente que o tecido acabou roçando nas minhas costas. Eu senti um ardor terrível. Como se a minha mãe passasse uma lâmina de faca quente na minha pele. Reclamei de dor e ela tomou um susto ao ver que eu tinha um risco quase em carne viva atrás de mim. Ela pôs o dedo na ferida e eu gritei. Vendo que a vermelhidão era de pequenas brotojoelhas, se acalmou um pouco e foi procurar um aguento qualquer que ela tinha em casa para passar em mim, depois que eu tomasse meu banho. Aproveitando que a gente estava sozinho, tentei explicar como eu tinha conseguido aquele ferimento. Mas ela não quis nem saber. Independente da presença ou da opinião do meu pai, ela não gostava nunca de falar dessas coisas. Com o tempo, fui aprendendo a entender esse silêncio dela como um atestado de crença naquilo tudo. E isso, de certa forma, me alivia e me atormentava. Me aliviava porque eu me sentia menos maluco em passar por esses tipos de situações. E me atormentava porque, mesmo assim, eu não tinha como deixar passar tudo sozinho. Mas uma dúvida ficou e ainda pare às vezes na minha cabeça. Se quem ia matar o bicho era o meu pai, por que a caipora castigou a mim, uma mera criança? Será que era porque eu acreditava em meu pai não? Achei aquilo muito injusto. Até hoje, sou meio cabrego com esse ser das matas. Contar e ouvir histórias do nosso frocório hoje em dia é, para mim, uma espécie de terapia. É bom descobrir de vez em quando que não fui só eu que sofreu na mão dessas criaturas da floresta. Boa noite a todos. Boa noite a todos.